Música 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 Eu tô sem feliz, vou te fazer feliz, vai reduzir o meu amor Vou hoje pra buscar, alguns saudades a te desfazer A gente tem mais do céu, que safou no meu Até a insulidade do mar Tente me compreender, só ter pra prazer contigo Sinto de você, sentir o teu calor Eu quero falar do prazer que eu tenho em trabalhar com o Netinho Apesar de ter uma experiência de produção, eu vim aprendendo muito Desde quando eu entrei na ME, de trabalhar com ele, com o Misael Esse lado com o artista, que eu trabalhava muito com produção de show, de divulgação De bilheteria, parte de produção executiva do show E hoje eu faço uma coisa que tá me dando prazer Vim acompanhar aqui a banda e ficar fazendo esse trabalho Vou pra lá na mesa A gente correu ali pra fora Ok Deus, parabéns Depois vai tecer Quando te esperar, deixa só lá Vou pra lá em cima, viu? Legal E aí 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 Júlio, tem um pecoço muito legal, são as escritas Esqueça a banda, esqueça o palco aqui Pense nas pessoas que vão dançar, nessa música, no mini palco, né Só as pessoas que vão dançar, no mini palco, né Só as pessoas que vão dançar, no mini palco, né Essa luz é diferente Bem escuro, só que ela é Você botou essa luz azul ali, certo? Esqueça a palco, esqueça a banda, esqueça do mundo Eles vão ter a luzinha ali na... Vão A luzinha do leitura ali, vão ter Vão 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 Um crescimento muito grande Tanto o trabalho do show, da parte dos bailarinos Eu acho que o show, em termos de dança agora, tá bem mais rico Juntando o show passado com esse E o pouco que eu entendo também de música Eu acho que o trabalho da banda cresceu muito também E que tá sendo aventura pra gente De pessoas que, entre os bailarinos, já trabalham há muitos anos junto E que eu acho que tá sendo aprendizado pra gente trabalhar aqui nesse tipo de show Vão 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 Amém. 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 É uma banda que tem uma performance muito certinha, facilita muito o trabalho da gente como técnico e também Netinho tem uma performance que faz com que a gente também cresça no trabalho. Amém. 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 Helena, me conte, tem costura, ela tem tudo aqui. A Bárbara que é prova, mas é a exceção de mim, como ele diz é. Música Aí qualquer momento que a gente fala, a banda faz o nosso lugar. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Para mim é muito bom ver que cresceu muito o trabalho, tanto dos músicos, como de netinho, como artista, como empresário, como produtor. E como produtora é muito bom poder executar ideias tão fantásticas, né? E coisas tão bem elaboradas por toda uma equipe, tanto musicalmente, como a técnica, como a iluminação, como os bailarins. É batalhar pela voz da beijo, até hoje quando eu ouço o beijo na boca, para mim é uma emoção muito grande. Ter toda aquela maratona de trabalho foi só um princípio, um estágio, né? Para que hoje a gente estivesse todos reunidos novamente, fazendo um trabalho que é consagrado hoje nacionalmente. E eu tenho certeza que não dá mais um ano, a gente vai partir para o mundo inteiro abraçando tudo de uma vez. Pra que tanta bebê, tanto tempo pra entender, tanta coisa que se queira, se pergê. Pra que tanta bebê, tanto tempo pra entender, tanta coisa que se queira, 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 se queira. Pra que tanta bebê, tanto tempo pra entender, tanta coisa que se queira, 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 se queira A CIDADE NO BRASIL 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 Pareia, vinha, manda de pareia, ainda do mar, do mar e cereia. E ninguém nos atire se esquece, mas que eu vou ver a minha paciência. E se derrubina, se derrubina, se derrubina, se derrubina, porra, quando eu despeguei, será calçado. E se derrubina, se derrubina, a alma vai com a energia, e se derrubina, 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 se derrub Na divisa eu conheci Era o final, né? Ah, eu esqueci Mas seria o teatro que você me deu pra ler, né? Clareira Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tá bom, não Não sei lá A barlla A barlla A barlla A barlla A barlla Ajuda e cantar aqui no dia Oh, oh, oh Não tem mais santo praia da baria Eu sou de todos e crianças I согrias quando eles batem Ela se muda assim na batalha Eu estou com ela no local Ela se muda assim na batalha Eu estou com a bola no calta Eu estou com a bola que eu fumei Eu sou um Will. Eu estou com a força na casa das anos Eu tô louca, viu? Eu trabalho, deixa eu mandar trabalhar duro. Mas o resultado de todo esse ensaio pra esse show do dia 2, pra esse show do novo disco é interessante porque eu acho que eu peguei esse filho já numa gestação. Eu acompanho a banda desde a época do Beijo, eu vi Netinho quando não dançava e hoje eu fico parada, olhando como se fosse uma Tieti, que eu não acredito que Netinho tá no palco dançando. O resultado de toda uma força de busca, né, de querer chegar a algum lugar. É fantástico hoje, trabalhando no Augusto, receber Netinho e aqui mais uma vez pra montar esse espetáculo aqui, porque ele foi o primeiro cantor de axé music a pisar nessa casa. Música E eu fiquei super emocionada quando ele me chamou pra trabalhar, porque eu era muito afim de dançar, xé. Eu fiquei super feliz de ter passado de Netinho, ter gostado de mim, porque fiquei morrendo de medo a princípio de não ser escolhida porque sou baixinha. Ele viu meu trabalho, acredito que tenha gostado, né, porque eu tô aqui, posso ser que eu não sei já figura maravilhosa, assim, fisicamente, mas eu sei que eu aconteço. Eu confio muito em mim e confio em vocês também, acho o trabalho de vocês maravilhoso. Música 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, desceu, subiu. 4, 5, 6, 7, 8, desceu, subiu. E agora com essa oportunidade que Netinho me deu também de coreografar, que eu tô adorando também. Aqui está sendo maravilhoso porque é um trabalho muito legal, as pessoas são super legais. Aqui não é um trabalho, aqui é uma família, grandes amigos com quem a gente convive mais horas do que a própria família dentro de casa. Música Faz parte do showbizmo. Música Trabalho, equipe 10, trabalho 10. Música Zé Raimundo foi o cara que me chamou para trabalhar aqui na equipe, só que ele não está fazendo parte agora do show, certo? E é uma grande falta que a gente sente. Isso é uma maravilha, essa rapaziada. Se depender de mim, ó! Música 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 Música